Uma noite de glamour, de dedicação, de fortes parcerias e de solidariedade. A segunda edição do Jantar do Bem, em prol do Projeto Vida Americana, agitou a society da região numa noite única, divertida e solidária. A recepção aconteceu no Vila Harmonia Eventos, em Nova Odessa. Uma noite emocionante e solidária, organizada por Tânia Faiasarri, TudoUp e diversos parceiros, com toda a renda, revertida integralmente ao Projeto Vida Americana, para a compra de 14 cadeiras de rodas, adaptadas e de acessórios. Viver 350 pessoas reunidas com o propósito de levar dias melhores para as crianças especiais. E além das crianças, esse ano tem incluído um senhor, que ele vai ganhar do jantar uma prótese, ele usava uma perna de cano. E a gente está muito feliz de a gente mudar a situação e deixar essas famílias, né? Porque a família, em geral, sempre muito feliz com a qualidade de vida melhor que eles vão começar a ter. O projeto é um anjo que Deus enviou na minha vida. Primeiramente, eu agradeço a Deus todos os dias por ter enviado a Silvia. E eu só tenho a agradecer por tudo que eles fazem por mim e pelas crianças do projeto. E é muito bom estar participando de uma noite com vocês. Tânia, fala pra gente qual que é o balanço do que aconteceu aqui, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Até quando eu finalizei o anúncio do que nós tínhamos arrecadado, do que estava faltando, faltava 2.400 reais para a gente conseguir estar doando as 13 cadeiras, que era a meta do projeto doar 13 cadeiras de rodas, uma prótese e um calçado adaptado. A hora que eu anunciei isso e a hora que terminou a cerimônia de abertura, a gente conseguiu ganhar, 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 que a gente vai conseguir doar mais uma cadeira de rodas. Mas nós conseguimos também um professor de canto, que a Silvia precisa para as crianças, que estava precisando. Então, enfim, nossa, é sucesso absoluto, graças a Deus. Tudo feito com muito carinho, com muita atenção, com muito... Essa proposta é para fazer a diferença na vida dessas crianças que lutam para ter algo diferente na vida deles. Porque é muito sofrimento. E se a gente puder ajudar de qualquer forma, seja para dar um conforto que seja numa cadeira, uma cadeira de banho, numa prótese, num... o que for. É maravilhoso. Todas as pessoas podem participar, podem colaborar e podem ver, num momento como esse, realmente efetivar a sua doação. Como nós vimos aqui com a doação, com as crianças, aqui no local, com a cadeira. Então a gente vê que é real, né? Tanto a necessidade, quanto a realização daquilo que você doou. Para mim, isso é uma realização. Adoro. Sempre queria ter a oportunidade de estar ajudando. E aí veio a calhar. O ano passado, esse ano, mais um sucesso e vamos para aí. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos aí juntas ajudando as crianças do Projeto Vida, que vale a pena. A Tânia convidou pelo segundo ano, né? E eu sou muito grata a ela, a você e a Silvia. Que eu digo que vocês três faz a diferença em Americana. Faz a diferença do bem. E deu essa oportunidade de nós estarmos aqui. Eu, com a minha equipe e todo esse pessoal que abraçou a causa e recebeu que bem. Então, quantas doações hoje. E alcançamos o objetivo das doações e o objetivo da solidariedade mais um ano. É muito bom, é muito gratificante poder ajudar em todos os sentidos. E saber que, de alguma forma, de uma pequena ajuda, vai transformar a vida de uma pessoa. Eu acho que isso é o que mais vale a pena, é o que mais nos impulsiona a fazer o melhor para o outro, a ajudar e continuar ajudando dessa maneira. Desde que a saudosa Marlene, minha mãe e meu pai começaram a Exótica, uma das coisas que minha mãe sempre gostou muito de fazer foi a solidariedade. Minha mãe sempre trabalhou muito em prol das pessoas, sempre trabalhou muito esse lado da solidariedade e ajudar o próximo. E é uma coisa que ela deixou para os filhos. E eu acho que faz parte do mundo da Exótica ajudar. Então a Exótica está sempre de portas abertas para projetos maravilhosos como esse, em poder estar ajudando, poder estar apoiando. Muito gratificante poder participar e ajudar. Não diria nem ajudar, mas eu acho que a gente se ajuda quando a gente consegue contribuir por uma causa tão nobre, tão bonita. E a Silvia está de parabéns. A Silvia e todo o grupo dela, porque às vezes é muito fácil. Um vem, põe o som, outro vem, faz isso, faz aquilo. Mas no dia a dia, correr atrás, fazer a coisa acontecer, que é difícil. E eu respeito muito o trabalho da Silvia, acho um trabalho maravilhoso. E o que eu puder sempre está ajudando, contribuindo, eu vou contribuir. É um projeto que a gente faz com todo o carinho, traz o pessoal para fazer o serviço aqui. Cara, a gente fica muito feliz em poder participar disso aqui. E nesse projeto, o pessoal precisar da gente, pode contar com a JS Grosso Evento, que a gente está disponível aí para ajudar. É sempre maravilhoso poder ajudar um projeto social. A gente tem um projeto, mas quando eu conheci a Silvia, para mim foi o máximo. Então, tipo, eu amo poder estar ajudando as pessoas, entendeu? E para mim é tudo isso. Se você tem dinheiro, ajudar, é fácil. O difícil é você dedicar o seu tempo. Isso é algo mais precioso que a gente tem hoje em dia. E a Silvia, ela consegue, em meio a tantas dificuldades, dedicar o melhor dela, que é o tempo dela às crianças. E isso não tem preço. Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo de ser amiga dela, de estar próxima a ela, próxima ao projeto, e poder ajudar com o que eu posso, mas poder ajudar. É sempre muito bonito e muito bom. Para a gente é muito importante, né? O Juca está aí todo ano participando. Esse é o segundo ano, na verdade, né? Esperamos que conseguimos continuar com esse trabalho com vocês, porque é muito gratificante para a gente participar disso. A gente está sempre inovando. Esse ano a gente trouxe alguns drinks a mais aí na carta para o pessoal, alguns drinks exóticos com rúcula, com manjericão, para o pessoal conhecer. Ano que vem pretendemos estar inovando mais um pouco, trazer para o pessoal estar provando, estar conhecendo um pouquinho do que é o The Brothers. E eu agradeço em nome de todos o The Brothers, do Juca, do pessoal da família toda The Brothers. Wagner, mais uma vez, obrigado para a gente, por estar convidando a gente aí para a gente estar participando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí